A estrada é longa, o sol atroz e os perigos muitos são Mas certo estou que aqui não é o meu lugar Eu vou rumo àquele lar O vento é forte, o mar feroz é tão pequena a embarcação Mas vou remando até o porto eu encontrar Eu vou rumo àquele lar Pois lá as flores nunca murcham E o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para casa eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei Se quiser me acompanhar, não se acanhe, venha já Mas se não vens, irmão, com sua permissão Eu vou rumo àquele lar Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei Enfim Com aquele lar eu sigo, meu eterno e bom país Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz Para sempre ser feliz Pois lá as flores nunca murcham E o céu é chão e o céu é azul As ruas são de puro ouro e o mar de cristal Para casa eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Eu serei Eu serei Feliz Para casa eu vou Com saudade estou Nesse lindo lar, nesse bom país Legenda Adriana Zanotto